Meus queridos e minhas queridas, o segundo episódio de Mandaloriano, O Passageiro, continua a história maravilhosa depois daquele primeiro episódio bombástico. Temos aqui o episódio tão bom quanto o primeiro? Mi, 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 mais ou menos, mas ele tem algumas coisas bem especiais. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Meus queridos e minhas queridas, temos aqui O Mandaloriano em seu segundo episódio da segunda temporada e traz Jim Carrey, O Mandaloriano, saindo depois daquela missão de destruir o dragão de areia que existia lá naquela região de Tatooine. E a gente viu no finalzinho do episódio a aparição do que provavelmente é o Boba Fett. Mas esse segundo episódio não fala muita coisa sobre isso. Ele é, basicamente, mais um episódio de uma aventura completamente separada, como a gente já viu isso acontecer na primeira temporada. Mas tem algumas coisinhas que vão alegrar, tanto quem é fã de Star Wars, quanto quem gosta desse estilo super episódico e aventuresco de O Mandaloriano. Porque aqui a gente tem um pouquinho de monstro, um pouquinho de suspense e um pouquinho até de terror nessa parte aventuresca do O Mandaloriano. E eu vou explicar tudo pra você. Esse episódio começa com o Jim Carrey e o bebê Yoda sendo meio que interrompidos e roubados, quase roubados, por um Jawa e seu parceiro ali no começo do episódio. A gente vê aí já uma interação mais próxima, um pouquinho mais próxima entre o Mandaloriano e o bebê Yoda, que a gente vai ver isso evoluindo no episódio, que eles dois estão cada vez mais próximos. O bebê obedecendo mais o Mandaloriano, eles conseguindo se entender muito mais, e o próprio bebê Yoda evoluindo o seu aspecto desobediente, que a gente vai ver também isso rolando entre ele e o passageiro que é colocado na Razor's Crest, que é a própria nave do Mandaloriano. Ele volta pro porto onde ele teve a primeira dica sobre um paradeiro dos Mandalorianos, relembrando qual é o objetivo dele nessa segunda temporada, levar o bebê Yoda pro povo dele. Como que ele leva essa criatura pra o povo onde ele sempre esteve, né, o povo que deveria ter ele, e não deixar ele cair nas mãos do Império ou da Nova Ordem, ou enfim, dos inimigos que a gente viu no final da primeira temporada. Bom lembrar que nada dessa grande trama ainda apareceu até esse segundo episódio. Então, ele volta pra cantina, onde ele encontrou a parceira dele de sempre, pra falar que o Mandaloriano que ele tinha não estava lá, sumiu, porque a gente sabe que era só um dos delegados que existiam ali naquela outra região de Tatooine, mas ela, coincidentemente, tem mais uma dica. E aí é onde tá aquela coisa, aquela super coincidência, uma parada que vem do nada, mas que é super fácil ver isso em animações como Rebels e Clone Wars e várias outras animações, que são essas coincidências pontuais pra que você consiga fazer aventuras separadas. Ele volta pra cantina e ela fala, ah, mas eu tenho agora um contato que pode levar você a encontrar mais Mandalorianos, já que você não conseguiu esse. Muito parecido com missões de videogame, sabe? Onde você vai e volta pro mesmo ponto e aí depois você vê que uma missão poderia ter sido adiantada pra você muito antes. Por causa do clima da série, do teor da série, como ela leva de um jeito super aventuresco, sem se preocupar o tempo inteiro com a trama maior, eu acho que não incomoda tanto isso no Mandaloriano. E aí ele encontra esse contato que é um alienígena que parece um sapo, uma alienígena que parece um sapinho assim e tem todos os seus ovos carregados em uma cápsula cheia de água. E ele precisa levar essa criatura pra lua de Trask, onde está o marido dela, pra que eles consigam fertilizar aqueles ovos e que a espécie deles continue a perdurar. Porque, teoricamente, o que eles falam são os últimos da espécie e eles precisam dessa ajuda. A partir desse momento, o marido dela vai falar pro Mandaloriano aonde que estão outros Mandalorianos que ajudará ele a levar o bebê Yoda para casa. E aí eles entram na Razor Crest e, na Razor, ele deveria entrar em velocidade da luz pra chegar rápido até o sistema onde ele precisa. Porém, se ele usar a velocidade da luz, ele vai matar todos os ovos que estão dentro da cápsula. Então ele tem que ir devagarzinho e, por causa disso, ele acaba sendo abordado por uma guarda da Nova República. E aí a gente vê as X-Wings depois de muito tempo. E o Dan Filoni, inclusive, faz um dos pilotos. Na tentativa de fugir, ele vai lá e acaba caindo em um planeta que a gente não sabe necessariamente o nome. Porém, acontece lá dentro o que realmente faz esse episódio ser especial dentro do Mandaloriano. Primeiro que tem uma perseguição de nave bem interessante ali. Os efeitos visuais dessa série realmente são de cair o queixo. É nível Game of Thrones mesmo. É nível melhor. As melhores séries que existem. Os melhores filmes que já foram feitos. É muito, muito bom. E é sempre legal, cara, você ver as X-Wings de volta. Você ver os uniformes dos rebeldes. É muito legal ver isso de novo, sério. Pra mim, já dá um tipo... Star Wars é muito foda de assistir, sabe? E aí tem esse núcleo que é feito entre o alienígena, o bebê Yoda e o Mandaloriano. Muito rápidos ali, sabe? Porque eles acabam tentando escapar das X-Wings. E caem num buraco dentro desse planeta de neve. E lá a gente vê o que é especial, como eu falei. Que é realmente essa parte de suspense. Essa parte de terror que tem dentro desse episódio chamado Passageiro. Por quê? Porque na hora que eles entram lá, eles acabam sendo ameaçados. Acabam dando de cara com várias aranhas gigantes. E pra quem já assistiu Rebels, sabe que essas aranhas já apareceram em algum lugar. E apareceram no planeta de Krikna. Uma vez que a gente já viu a Sabine. Se eu não me engano, é a Sabine que tá nesse episódio também. Mas as aranhas são iguais, gente. Iguaizinhas. Não dá pra saber se eles estão mesmo nesse planeta. Até porque o planeta que, em Rebels, que aparece é um planeta deserto, com areia e tudo mais. Mas são basicamente as mesmas aranhas. E todo esse momento de perseguição e suspense, eu achei muito interessante. Primeiro porque não tem nada escuro. É tudo na neve. É tudo branco. E segundo, que tem uma ação que se mistura muito com o suspense. Eu, por exemplo, odeio ver negócio de aranha. Então eu fiquei muito agoniado com a perseguição. Uma porrada de aranha. Eu lembrei muito de Harry Potter, né? Que a gente já viu isso acontecendo com a aranha gigante no Harry Potter. Também lembrei do Senhor dos Anéis também. E aqui tem a aranha e o alien. Eu lembrei de alien na hora também, porque o bebê Yoda come uma das aranhas. Eu acho que você vai ver várias dessas referências interessantes que o Mandaloriano faz. Mas ao mesmo tempo é tudo muito bem dirigido. É uma aventurinha ali dentro com pitadas de suspense que faz a série ficar cada vez mais diversa. E pra mim é o que realmente atrai. Aqui eles não pegam pesado no lore e na mitologia de Star Wars. São só referências realmente jogadas, como a X-Wing, como tem o Dave Filoni fazendo a participação especial, as aranhas que a gente já viu em Rebels. Então não tem nada muito nossa, muito, muito grande. Ao final do episódio, que você sente que realmente aquela aventura foi fechadinha, eu queria destacar duas coisas principalmente. A primeira é como o bebê Yoda tá criando cada vez mais a sua personalidade. e tem aquele toque de comédia em todo esse episódio. Tanto da parceira do Mandaloriano no porto, quanto do próprio Mandaloriano falando, tendo diálogos com o bebê Yoda quase de pai pra filho mesmo. E no finalzinho, a obsessão realmente do bebê Yoda pelos ovos. Eu acho isso muito legal. Vamos ver aonde que este passageiro levará esta segunda temporada. Eu acho que vai ser algo mais importante do que a gente tá esperando, do que somente um episódio solto. Eu acho que ainda vai ter mais coisa e a gente vai acabar vendo um desenvolvimento importante que dentro deste passageiro vai se ligar à trama final. A trama com o sabre negro, vai ligar com o bebê Yoda, e a gente tem que ver a Rosário Dawson aparecer como a sua katana, não é mesmo? E eu quero ver o Gideon voltando como o nosso querido lá, Gus Fring, o Esposito. Quero ver ele voltando porque, espero já que seja no próximo episódio, porque eu já tô... E sabe, quando você vê que é um episódio filler, é legal pra trazer diversidade, mas ele é filler. Ele é filler. Não dá pra negar isso. Mas não deixa de ser divertido. Gostei desse episódio? Gostei. É melhor que o primeiro? Nem a pau. Não tem como. Espero que o terceiro recupere a qualidade de o Mandaloriano, porque realmente, vamos combinar que era muito difícil ser tão massa quanto foi aquele primeiro. Mas enfim, sexta-feira que vem tem o Mandaloriano novamente. Se você quiser saber mais sobre cultura pop, assina o canal e a gente tem vídeo toda semana sobre filmes, séries e tudo mais. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre o segundo episódio de Mandaloriano. Valeu!